Gente, eu vou fazer aqui um desmaldante caseiro, né? Nem que eu aprendi a fazer esse desmaldante, eu nunca mais passei, nem comprei, porque eu nunca compro desmaldante, não. Eu mesmo faço o meu aqui, boto aqui um pouquinho de óleo, só um pouquinho, viu? Um pouquinho de margarina também, ó, um pouquinho de margarina. E você vai colocar aqui também um pouco de trigo. Aí você bota o tanto que você vê que vai ficar bom. É só assim, tipo uma papinha rala, sabe? Ó, esses três ingredientes aqui, ó. Farinha de trigo, o óleo e a margarina. Aí você mexe bastante aqui, até que se misture tudo. Isso aqui fica bem misturadinho. Aí você coloca na sua forma. Bota a sua massa do seu bolo, aça, que fica ali, ó. Maravilha, não prega de jeito nenhum. Você já sabe fazer, já sabia fazer esses desmaldantes caseiros. Fácil e rápido de fazer. Ó, gente, o segredo aqui é só botar esses três ingredientes e mexer bastante. Até que isso aqui se junte tudo. Ó, se juntar tudinho e pronto. Ó, que aqui é o desmaldante caseiro, ó. Aqui é excelente pra botar em forno, pra botar seu bolo. Não prega de jeito nenhum. Aí sai, gente. Desmaldante caseiro. Agora eu vou preparar o bolo. Aí sai, gente. Um abraço. Deixa aí. Tá bom. Tchau. Obrigado.